A polícia prendeu hoje um homem que confessou ter participado do assalto a uma escola estadual na semana passada na zona norte de Manaus. Depois de quatro dias de investigações, a polícia chegou até Marcos Vinícius Fonseca Amorim. Ele confessou ter participado do assalto à escola estadual Sebastião Norões, que fica na cidade nova, zona norte. Os alunos foram rendidos e tiveram os celulares roubados. O crime aconteceu na semana passada. Confesso a participação no fato delituoso. Ele dá a participação dele como se fosse de menor atitude, menor atuação. Porém, as testemunhas que estão carreadas nos autos são bem claras em afirmar qual é a participação tanto dele quanto dos demais. Em depoimento, o suspeito alegou que teria sido obrigado a participar do assalto e que estava na escola apenas para participar de um torneio de futebol. Ele alega que foi até a escola apenas para jogar bola com demais colegas que seriam amigos dele na escola. Porém, em determinado momento, um que já estava armado no interior da escola resolveu cometer o roubo. Eles entraram na sala de aula e cometeram o roubo em face dos alunos, visto que estava no horário do intervalo e não havia professores na sala. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder pelos crimes de roubo majorado, uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Além de Marcos, a polícia também já identificou outros três suspeitos de participar do crime. Eles ainda são procurados. Um detento foi encontrado morto dentro do centro de detenção provisória masculino. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. É isso mesmo. Tiali Ferreira da Silva, de 30 anos, foi encontrado morto por volta das duas da tarde desta segunda-feira aqui no centro de detenção provisória de Manaus. A causa ainda não foi confirmada, mas a suspeita é que Tiali morreu de overdose. O caso ainda está sendo investigado. Eu volto com você no estúdio. Um trio ligado à facção criminosa Família do Norte foi preso com 20 quilos de drogas avaliados em R$ 70 mil. Foi hoje à tarde. A polícia chegou até os traficantes ligados à Família do Norte depois de receber denúncias via WhatsApp. Flávio Jonathan Pereira, Sanderson Félix dos Santos e Samuel Lima Betzel foram rendidos na tarde de hoje em um posto de gasolina na Cidade Nova. No carro em que estavam foram encontrados 4 quilos de skank. Fizemos a abordagem do Golf Vermelho e constatamos que no seu porta-malas havia em torno de 4 quilos de maconha prensada. Dentro do veículo estávamos três infratores. Em seguida, eles confessaram onde era o local que servia como laboratório de drogas. A casa fica no Novo Aleixo, Zona Norte. E lá, mais 16 quilos de entorpecentes foram encontrados. A partir dali, nós nos deslocamos até a casa do Flávio e na sua residência foi encontrado o restante dos entorpecentes, totalizando cerca de 20 quilos. Segundo informações da polícia, parte das drogas que foram encontradas na casa que servia como laboratório estavam escondidas dentro da geladeira. Os 20 quilos de drogas estão avaliados em R$ 70 mil. Os traficantes foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder por tráfico. Em decisão judicial da segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, publicada nesta segunda-feira, ficou determinado o reajuste imediato de 12,37% na tarifa de ônibus aqui em Manaus. Com aplicação do percentual, o valor deve ficar em R$ 3,54 e deve começar a ser cobrado a partir da próxima sexta-feira. E o garantido é o campeão do Festival de Parintins 2016. O boi vermelho e branco levou para a arena o tema celebração. O presidente da comissão julgadora, Paulo Roberto Viana, ainda computava os votos oficialmente, quando a apuração paralela confirmou a vitória do garantido. A apuração dos votos foi acompanhada na arena do bambódromo pelas galeras do azul e do vermelho. A cada resultado, uma das galeras vibrava. No conto geral, o garantido foi campeão com 458,8 pontos e o caprichoso recebeu apenas 458,5 pontos. Os jurados vieram do estado da Paraíba. É só agradecer a Deus em primeiro lugar, mas a galera toda que acreditou no nosso trabalho. Emocionante, mas é gratificante pelo momento que nós vivemos, pelas dificuldades que nós sentimos o ano todo. Mas de parabéns à nação vermelha e branca, nós fomos campeões, nós seremos campeões eternamente. O presidente do caprichoso, João Itoazedo, e o vice, Rocio Moedo, deixaram a sala de apuração sem falar com a imprensa. Do lado de fora, enquanto esperava o troféu, o garantido evoluiu com exclusividade para o jornal em tempo. Chega o troféu e a galera comemora. Graças a Deus, eu acho que a nação vermelha e branca está de parabéns por ter aguentado toda essa crise que nossos dois boi passaram, mas graças a Deus o presidente fez um boi muito bonito, muito grande. Definido o resultado, quem veio buscar o troféu, o próprio garantido. Em seguida, começou a comemoração na Baixa de São José. Nas duas primeiras noites do festival, foram julgados 21 itens dos Bombais. Na terceira, apenas sete. A comemoração da conquista do título não tem hora para acabar na Baixa de São José. Ficou engasgado desde o ano passado essa vitória, mas o garantido vem forte, como ele sempre foi lindo. E o resultado é isso, o campeonato, porque o povo da Baixa, os artistas merecem respeito pelo povo de Parintins. É isso sim. É isso aí, o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também tem o nosso número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir reportagens desse número que apareceu agora aqui no seu vídeo. Parabéns ao Bumbá, garantido a todos que fizeram o festival, inclusive ao Boi Bumbá caprichoso. Você fica com imagens do campeão de 2016. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho